No mês dos namorados, mostro o quanto você se importa com quem ama. Presentei com o melhor que pode oferecer. Presentei com COE. No COE Centro Óbito de Excelência, a excelência e a tecnologia de última geração se encontram. Com equipe especializada e pronta para cuidar de você e garantir que encontre o par perfeito de óculos para o formato do seu rosto. Cada rosto é único e por isso a COE tem uma ampla variedade de estilos e marcas para você escolher. Seja você clássico, moderno ou despojado, temos o par ideal para combinar com a sua personalidade. Então, neste mês dos namorados, presenteie o seu amor com qualidade e o cuidado. Afinal, enxergar o mundo com os olhos do amor é ainda mais bonito quando se tem a visão perfeita. COE Centro Óbito de Excelência